Estou aqui, hoje no dia, com o Collector Sketch Vou comprar as 3 caixas, vamos ver o que vai dar Vamos ver o Collector Sketch Não, 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 não Só os bugs, não só me dá droga Não, só me dá droga Não, 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 não Ah, esse é um tabaco Não, 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 não Eu comprei que o Collector Não, não, não Bom, isso que eu vou para o Collector Não, não, não Não, não Tinha que morrer, tá bom. Seis mais três. Seis mais um. Cadê o daqui, tá bom? O que é isso? 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 O que é isso?